Bom, turma, não sei o que parou de novo aí, mas vamos que é bom. Fiz o primeiro vídeo, me ligaram, aí eu parou a gravação, aí eu fui e liguei a internet, vamos para a segunda parte, vamos fazer duas partes, né, desse vídeo aí de renda passiva. Vamos falar sobre renda passiva. Então, é isso, eu tenho um apartamento que me custou 200 mil reais, tá alugado, e é um dinheiro que cai todo mês na minha conta, se eu precisar trabalhar, se eu precisar quebrar pedra, se eu precisar sair de casa debaixo do sol e chuva, descompensar, passar raiva no trabalho, trabalhar com dono é a pior coisa que tem, trabalho, 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 carrega duas, três pessoas nas costas e ganha a mesma coisa, se não menos ainda, tá? Porque aí, enfim, tem as burocracias lá que eu vou ficar falando, para me dizer, ah, eu vou tudo associar ao meu último trabalho. As pessoas são assim, vão associar ao meu último trabalho, tem nada a ver. Isso é em relação a todos os meus trabalhos, é o center e a área de restaurante, foram as minhas, são os meus setores de trabalho, né, só que no restaurante eu sempre faço muita coisa ali dentro do restaurante, por onde eu já passei, salão, balcão, salada, confeitaria, enfim, cozinha, ajudava na cozinha também, enfim, tem um restaurante que tinha pizzaria, nunca trabalhei na pizzaria e nem nunca trabalhei no caixa, entendo, caixa não me convém, né, porque é muita responsabilidade e eu acredito que tem que ser uma coisa para você ficar só ali. Pode fazer muita coisa? Pode, mas tem que ser as coisas específicas e tendo aquela responsável, só você mexer naquela bênção daquele caixa. Enfim, então, renda passiva é isso. E a outra coisa que eu faço também, para ter uma renda passiva, é colocar a recarga de crédito para as pessoas cobrarem R$1,00, a taxa que eu cobro é R$1,00, né, o serviço. A pessoa que é R$10,00 na operadora tal de crédito vai me mandar o Pix, R$10,00 eu vou, ou vai me dar ali na hora, eu vou, coloco a recarga e ela vai me mandar mais R$1,00, né, que é do meu serviço, que é meu, é meu dinheiro, R$1,00 é meu, então ela vai me dar R$11,00, R$10,00 para colocar a recarga e R$1,00 que é meu. Vai me dar R$11,00, assim sucessivamente. É uma renda passiva, é um trabalho seu que não vai gerar tanto esforço, né, enfim, o que mais? Ah, eu já falei algumas outras coisas também, enfim, né, são algumas coisas. E outra coisa também, nem tudo que você faz, você pode ficar falando, ah, eu faço para ganhar dinheiro, faço para ganhar outro, não, entendeu? Tem coisa que é peculiar a sua, só você tem aquelas, por exemplo, você tem amigos que trabalham em órgãos, ou que tem algo que são deles, só que aí você consegue ser a ponte para aquela pessoa ali gerar um pouco mais de lucro através de você. E você também vai ter um pouco, vai ter uma comissão, né, vai ter a sua comissão. Ah, eu tenho um amigo que trabalha assim, assim, aonde eu posso conseguir isso para você. Mas aí vai ficar tanto. Por quê? Porque você já sabe o tanto que aquela pessoa vai ter e o que você vai receber, entendeu? Então, para você receber X, você vai ter que dar o valor X. Se você, dependendo da quantidade ali, né, da probabilidade, você vai me dar um valor tal para você aumentar a sua comissão também. E pega quem quer. Se eu não quiser, vai procurar outro. Então, é assim que eu faço também. E eu sou venda-vista, né? Então, compra quem quer. Se eu não quiser comprar, compra lá na loja, né? Porque eu vou na loja da Eudora. Vou lá, tenho meu tempo. Graças a todas as possibilidades, estou de boa, né? Enfim. E agora eu voltei a trabalhar para mim mesmo. Então, é isso. Eu vou tranquilo. Está chovendo. Eu não vou hoje não, fulano, tá? Porque está chovendo. Amanhã, vou me programar para amanhã e eu ir lá. Mas se o tempo estiver bom, eu vou. Se o tempo não estiver bom, eu não vou. Eu não vou sair de minha casa para sofrer acidente, para ficar aí em rua. Eu já sofrer acidente, já caí no bueiro, já. Não vai de chovendo, não vou, tá? Está no bueiro. Só se eu estava com a mochila, consegui boiar por causa da mochila e fui tatiando esse bueiro. Esse povo de trabalho de rua que nunca termina. Trabalho de governo nunca termina. Imenso buraco. Eu pensei que eu ia no meu terfim. Eu não vou desistir. Vou logo me entregar. E, nossa. E as pessoas assim, paradas, conversando, na varanda do prédio, não fizeram nada, só ficar olhando. Pelo lado do... Eu saí do negócio, não fizeram nada, 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 nada. Impressionante, para você ver. Tá? Por isso que eu falo para vocês. Coisa de investimento não é coisa de nível. Não é, não tem que ganhar muito para fazer investimento, não. Não é como chegar lá. Então, é isso. Invista em imóveis. Invista em automóveis. Aluga. Ou vá você mesmo trabalhar para você mesmo. Sendo a food. Fazendo entrega. Sendo um mototáxi. Sabe? Tem agora o mototáxi 99 do Uber. Eu gosto do aplicativo. Isso vira lá. Entendeu? Temos oportunidades, sim, de ter dinheiro, de ganhar dinheiro, de ter uma vida boa. Gente, vocês fazendo 200 reais todos os dias de Uber de 99, de entrega. Agora você pode ir no mercado, fazer as compras para o povo e, enfim, tudo pelo aplicativo da Rappi, sabe? Enfim, ou não precisa de aplicativo, não. Eu vou comprar meu carro e vou trabalhar assim. Só para as pessoas ali mesmo que tiver o meu acesso. Para, ah, eu quero ir na faculdade, está chovendo. Você me leva, quanto fica? Tanto. Eu tenho maquininha para cartão, né? Então, eu aceito cartão e também está fulano. Ah, beleza. Pronto. Levo o pessoal e quero ir à praia. Lazer. Vou lá, levo. Tanto para ir para a praia. Para te levar lá. Eu vou te buscar também, vou agendar aqui. Não, não, não. Pode botar a volta de ônibus. Só porque é isso, aquilo outro agora. Vou levar muito peso, né? Comida, não sei o quê. Mas para voltar vai estar tudo vazio. Não precisa botar, não precisa não. Ah, eu quero ir no aeroporto. Quero ir na rodoviária. Quero ir na cidade vizinha. Quero ir a São Paulo. Quero ir ao Rio. Entendeu? Eu quero trabalhar assim. Aí, meu amigo, coisa, a pessoa quer fazer isso aqui no outro. Eu vou agir direitinho. É certo? É. Beleza. Vamos que vamos. E assim vai. Vai trabalhar assim. Não sem aplicativo, sem nada. Quero não. Mal, mal. Um blablacar que eu posso habilitar. Porque quando eu estiver indo para São Paulo, por exemplo. Ou para um outro estado. Que eu vou sair do Rio. Quando eu quiser vir aqui para o Rio. Eu ligo esse blablacar. As pessoas já tem a trajetória por onde eu vou passar. E que eu estou saindo de um estado e tal. Para ir para outro estado. Aí, elas vão pegando. Pedindo carona, né? Aí, já vou saber. Quem são. Onde que está. É no meu caminho. Não precisa sair do meu caminho. Para buscar ninguém. É no meu caminho. Na minha trajetória. Ali na minha reta. Aí, eu paro aqui. Pego as pessoas. Eu vou dando carona para as pessoas. E elas vão me pagando. Entendeu? E aí, eu vou ganhando. Para voltar, a mesma coisa também. Se eu estiver sozinho. Se eu estiver. Ah, eu vou fazer uma viagem. Tá lá. Eu vou em tal lugar. Pode ligar seu blablacar e vai. Não sei como funciona exatamente o blablacar. Eu só soube. Porque ele passava propaganda na televisão. O meu colega. Ele usava sempre o blablacar. Mas ele falou que assim. Você entra lá no aplicativo. Vê lá as rotas. Bota onde você quer ir. Vê lá quem está passando. Ali. E que está indo para aquele lugar que você quer ir. Vai. Já tem o preço. Já você aceitou. Vai. Chegou lá. E está feliz. Entendeu? Malmente o blablacar. Eu quero fazer isso aí. Não quero fazer através do aplicativo, não. Não, não, não. Porque, enfim. Cada um por ser cada um. É isso. Tem essas coisas também. Sabe? Para a gente a viver de renda. A viver. Para a gente passar a viver de renda. A gente tem que fazer isso. Tem que. Se privar de muitas coisas. Sim. Sair de gostil. Gastar muito. Lá eu mereço beber hoje. Porque eu trabalhei muito. Estou cansado. Mereço beber. É minha foga. Ah, estou de férias. Beleza. Mas vá comprar o bar inteiro. O restaurante inteiro. Entendeu? Um negocinho ali. O outro. Comer, beber um pouquinho. Vai-se embora. Então pede na sua casa. Bebe ali um pouquinho. Aí. Pronto. Acabou. Aí você que sabe também. Quer beber. Quer gastar tudo. Aí. Vendi isso. E ganhei esse. Ganhei 300 reais de lucro. Ganhei 50 reais de lucro. Vou chamar o aplicativo tal. Vou pedir aqui. Vou ligar com aquela pizza ali. Eu vou pedir a pizza aqui. Ela gastou 50 aqui. Ela tirou mais do bolso. Porque não tem pizza de 50 reais. Que é 50 reais de 5. Aí você tem as pessoas em casa. Você não vai comprar uma pizza assim. Não vai dar. Aí você vai botar mais 30, mais 40 reais no seu bolso. Ou vai reunir ali. E mesmo você ainda vai gastar mais um pouco. Mais 105 reais que seja para completar ali. Porque faltou 5 reais. Por causa do que é fígurante. Você tem que comprar um fígurante também. E aí? Como é que você vai prosperar dessa forma? Como é que você vai crescer financeiramente bem? Não tem. Aí sim. O que funciona as coisas. Então tem que se privar de muitas coisas. De sair. De balada. De comer isso. De comer o outro. Vamos comer um pouco de ovo. Essa semana eu vou comer ovo. Essa semana eu vou comer uma calabresa. Vai ser linguiçinha essa semana. Tá, turma? Ah, enfim. Vai comer por hoje, por favor, né? Mas só macarronada. Bastinho de feijão. Para multiplicar. Vai em cheiro. Bota água no feijão. Essa semana é só feijão com arroz. Batata frita corta. Passar uns 10 minutos tem que comer batata frita. Entendeu? Já dá uma coisa na saúde também. Né? Enfim. Biscoito e chá. Muita coisa. Biscoito e tudo isso aqui. Não, não. Vou comprar fruta. Vou comprar abacate. Vitamino de abacate. Vitamino de mamão. Curinhaça. Para ficar saudável. Enfim. Já faz logo uma dieta também. Uma coisa saudável. Tudo. Nada de biscoitinho. Nada de biscoitinho. O biscoitinho só enche ali. Depois você está com apetite de novo. Não. Vamos investir nas coisas saudáveis. Vai gastar um pouco mais? Vai. Mas você não vai gastar tudo em menos dias. Sabe? Rápido. Porque você vai se alimentar de comida saudável e que vai te alimentar. Vai passar ali tranquilamente. Devemos sua agulha, seus arroz para se hidratar. E assim vai. Então, estou aqui explicando um pouco para vocês o que é uma renda passiva. De como que funciona. O que você tem que fazer para poder você atingir essa renda passiva. E ficar de boa nessa renda passiva. Então, você tem... Lógico, sabemos que quando a gente investe em ações, em bolsa, em fundos imobiliários, vai demorar muito para você conseguir ali R$100,00 todos os meses para você pagar uma conta. Aí você vai pagar uma conta, uma metade de uma conta. Para você ter ali R$1.000,00 todos os meses do lucro, né? Desses fundos de emergência, desses fundos de imobiliários, de bolsa de valores, das ações, disso daquilo outro que está comprando e investindo todos os meses ali. Então, você vai ter que ter muitos mils na conta, né? Haja mils na conta para você ter R$100,00 mil reais. Então, o dinheiro tem que ter R$1.000,00, né? Praticamente isso aí, mil. E assim vai. Então, eu vou juntar esses R$100,00 mil. Como, ah, desiste, né? Dá para desesperar aquele desanho, mas vai chegar. Uma hora vai chegar. Tem que fazer esses sacrifícios aí. E assim vai. Então, é isso. Então, o que é que vale para você ter logo uma renda passiva rápido? Continue investindo no que você está investindo nas ações, nas coisas, em dólar, em euro, em prata, em ouro, tá? Mas tenha algo. Trabalhe com vendas. Vai vender coisas. Você não precisa ter... Hoje em dia, você não precisa ter funcionário, não precisa pagar aluguel, não precisa pagar luz. Não, você vai pagar da sua casa mesmo e acabou. Entendeu? Vai vender na sua casa mesmo. Entendeu? Vou, para... Pega, você não usa mais, vende, revende. Compra uma bicicleta velha, reforma e vende mais cara. Compre um carro velho no leilão e reforma e vende mais cara. Casa caída, casa não sei como, terreno, baratinho. Pega o terreno, constrói e... Entendeu? E vende, já... Aí você consegue fazer dinheiro rápido. E pega o dinheiro disso, não vai se divertir, achar que merece uma viagem, merece se dar um presente. Vai comprar um carro, uma moto. A não ser que você compre um carro, uma moto, para trabalhar com esse carro, com essa moto. Vai vender a iFood, vai entrar... Vai trabalhar com iFood, vai trabalhar de mototaxi, taxista, de Uber, de 99, de não sei de que. Aí sim, você está fazendo ali dinheiro com o seu automóvel. Porque você vai comprar moto, carro, trator, vai comprar lancha, vai comprar barco, para pescar e tudo. Enfim, mas vai ser gasto. Vai ter que trocar óleo, água, gasolina, estacionamento. Vai ter que pagar, para não riscar e não fazer coisa ruim com o seu carro nas ruas. Pode acontecer um acidente, um negócio ou outro. Vai gastar um dinheiro, tem que ter um fundo de emergência para tudo isso também. Alinhar o carro, né? Regulado, toda semana. Enfim, 15, 15 dias tem que ter uma nota. Tem que calibrar os pneus. É gasto. É um segundo filho para querer ter filho. Isso não é um filho, né? E assim vai. Gasta muito. Então, tem que ter isso aí, nós vamos trocar o carro e pronto. Vai achar que não pode usar falta a gasolina e nem trocar a água. E é isso. Então, uma ideia que várias ideias eu tenho aqui para vocês. Várias ideias de como ter uma renda passiva. E é isso. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido, gostado, amado esse vídeo. Que eu vou ler bastante esse vídeo. Curta bastante. Comenta. Aqui na descrição tem o fundo de emergência. Se você quiser ver o que é o fundo de emergência, o link. Tem um link que eu criei para este canal, para o nosso canal, que é rumo ao sucesso em 12 meses. Onde em 3 meses eu quitei todas as minhas dívidas. Mas como eu fiz um investimento errado, eu me lasquei. Agora lá, 2 meses atrás, eu comecei a me levantar. E em 6 meses eu comprei meu apartamento e dei 200 mil reais. E é isso. Fazendo as coisas que eu estou falando lá. E essas coisas que eu estou falando aqui também. Entendeu? Então, se cair um real hoje, todos os meses, dos seus investimentos, nas ações, fique feliz. Está caindo um real sem você trabalhar. Sem você fazer esforço, sem sair na chuva, nem nada. Não dá para nada. Quem falou que não dá para nada? Pegue esse real que não vai render ali, nessa conta. E joga para uma conta que vai render. É aqui, Mercado Pago. Joga no Mercado Pago que rende todos os dias e não tem negócio de OS. Já baixa logo o aplicativo do Mercado Pago. Já paga qualquer conta lá, qualquer conta do telefone. E a gente ganha uns bônus aqui com você. Nós ganhamos um bônus. Porque você entrou para o meu link e já tem agora o seu aplicativo. Tá? E vamos fazer dinheiro com o Mercado Pago aí. Faça a portabilidade do salário do seu banco para o Mercado Pago. Vocês vão te dar um crédito, uma carta de crédito. Vão te prestar lá. Vão te dar um limite de empréstimo. E assim vai. Vai fazendo um relacionamento. Vocês vão tendo mais benefícios aí. Valeu. Fico por aqui. Qualquer dúvida eu deixei na descrição. A gente vai vendo, vai conversando. E eu vou fazendo mais outro vídeo aí para explicar alguma coisa aí, alguma dúvida. Mas eu não sei se você está tudo bem claro aqui. É só vocês compartilharem. Colocarem aí na descrição aí seu bônus. Boa tarde, boa noite. Qualquer dúvida. Ou comentar qualquer coisa que vocês acharem interessante. Que vocês não sabiam. Fala aí. Tá? Então, gente. Fui.